Chegar até a Universidade Estadual de Londrina tem sido uma missão difícil, principalmente nos horários de início e fim das aulas. O trânsito, que normalmente é lento, está ainda pior com as obras da PR-445. Trânsito caótico. Chegar até a Universidade Estadual de Londrina é um exercício de paciência para qualquer motorista. É difícil. É todo dia assim? Está todo dia. Em horários de pico, as rotatórias ficam intransitáveis. Carros parados por todos os lados. A situação é ainda pior neste ponto, que fica ao lado do viaduto, que ainda está em construção, no acesso pela Avenida Castelo Branco. Horrível. Estou parado desde o Castelo Branco, desde o primeiro dia de aula. Mas esse trânsito complicado tem um motivo. São as obras de duplicação da PR-445. E a situação piora ainda mais. Quem vem do centro e precisa entrar na UEL pelo acesso da rodovia, é necessário fazer um percurso ainda mais longo. O único desvio que existe fica na cidade de Cambé. Bem complicado. Todo dia esse trânsito aqui, eu moro próximo, não saio muito cedo. Todo dia tem que pegar esse trânsito para chegar na universidade. Está bem difícil aqui mesmo. Por onde se olha, as vias de acesso estão bloqueadas. Como exemplo, a da Avenida Castelo Branco, que é considerada a principal de quem vem do centro. Somente quem sai da UEL hoje pode trafegar por aqui. Não, está impossível. A gente chega atrasado em aula. O dia que tem prova, chega atrasado e os professores têm que entender. Para tentar amenizar estes problemas, agentes de trânsito coordenam o fluxo de veículos. Mesmo assim, não tem jeito. Com vias de acessos bloqueadas e um número tão elevado de veículos, aqui fica tudo parado. Uma outra forma que se encontrou para dar fluidez ao trânsito foi a abertura deste portão que fica em frente à reitoria. O acesso é permitido das sete às nove da manhã e das seis horas da tarde até às sete e meia da noite. Seguranças da UEL agora fazem o serviço de agentes de trânsito. O mesmo acontece nesta outra entrada, na lateral da UEL, que foi liberada somente para os ônibus que entram no campus. Nós sabemos que para melhorar a rodovia, nós tínhamos, nós temos, estamos passando por isso. A nossa tentativa é no sentido de minimizar, deixar um pouco menos complicado o acesso à universidade. Porém, vem mais problema por aí. É que parte aqui da Avenida Castelo Branco vai ser interditada na próxima sexta-feira. Desde essa rotatória até lá em cima, na entrada da universidade. Isso significa que quem sobe, quem desce e quem pega o desvio saindo da rodovia vai precisar procurar rotas alternativas. Mais uma vez, isso se dá por conta das obras de duplicação da PR-445. Houve até uma tentativa de negociação entre a reitoria da universidade e o DR, Departamento de Estradas e Rodagens, que é responsável por esses serviços de duplicação. Mas não se chegou à conclusão alguma. O retorno para a saída da universidade, principalmente no turno noturno, que o movimento é muito grande para quem vai para outras cidades mesmo, e é mesmo aqui para o centro da cidade, nós teremos que deslocar alguns agentes de segurança nossos para que eles possam fazer essa orientação. Quem precisa ir ao ELO terá que enfrentar esse movimento todo por um bom tempo. Olha, a previsão é que até o final do mês de agosto esteja aberto pelo menos a entrada pela Via Castelo Branco. Então, se liberarem o acesso ao ELO pela Castelo Branco, ele já vai diminuir bastante aqui pela Faria Lima, porque hoje nós ficamos apenas com essa entrada.